O clássico do Rio da Prata terminou com vitória argentina por 1 a 0 sobre o Uruguai nesta sexta-feira. Realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, a partida valeu pela segunda rodada do Grupo A da Copa América 2021. O volante Guido Rodrigues cabeceou e marcou o gol decisivo aos 13 minutos do primeiro tempo após jogada de escanteio curto e cruzamento de Messi. Os argentinos dominaram os 45 minutos iniciais e fizeram o goleiro musleira realizar boas defesas. Os uruguaios tentaram uma pressão no início da segunda etapa, mas o empate não veio. Com o tempo, a equipe voltou a recuar e, principalmente com o Messi, a Argentina criou boas oportunidades. Mas as tentativas das duas seleções foram em vão e o placar terminou mesmo 1 a 0 para a Argentina. O Uruguai vai enfrentar o Chile em Cuiabá na segunda-feira para a sua segunda partida na competição após folgar na rodada inicial. Em Brasília, os argentinos vão encarar o Paraguai, com a possibilidade de garantir a classificação antecipada para as quartas de final do torneio.